Eu estou atualizando para vocês o diário da obra aqui do quarto. A gente já comprou a cortina, não sei se vai dar para ver, porque vai estar estourando até lá embaixo e lá em cima. Eu ainda vou botar uns detalhezinhos nela. Como eu disse, a gente terminou a parede, aqui tem coisa de gravação. Aqui o guarda-roupa também a gente finalizou e botamos uns ganchinhos. Eu vou mostrar para vocês, vou virar a tela, espera aí. A gente comprou uns puxadores de ursinho para dar uma carinha de quarto de bebê, está vendo? Todos os puxadores agora são assim. Aqui é só bagunça a coisa dela, porque está uma bagunça mesmo, que ainda vai chegar as coisas. Os puxadorzinhos e aqui, vou mostrar a cortina para vocês desse ângulo. Eu ainda vou botar uns lacinhos ali em cima para dar uma carinha mais de menina e uns pingentinhos assim pendurados para dar um ar aqui à parede. E agora falta chegar aos móveis. E aqui tem o Big Brother, o irmão mais velho. Né, baby? Ah, e a gente comprou o tapete também. Espera aí, porque está uma bagunça. O tapete é assim, cinza. E depois eu mostro para vocês ele no chão. Aqui é frané de almofada. É coisa que a gente lavou, porque está bagunçadinho. Esse quarto aqui a gente bota lá em cima as coisas. A parte de cima do guarda-roupa. E eu não posso subir escada. Aí aqui é o tapete muito gostosinho, é meio cinza. E assim está ficando. Agora, bora aguardar e esperar os móveis, né? Olá! Lá vamos para mais um diário de reforma do quartinho. Dá um oi aí atrás, você que está de fundo aqui dos biquídeos. E vamos começar no último diário. Vocês viram que chegou as coisas da grande gente. A gente já comprou algumas coisinhas. E agora nós vamos começar a montar. Nós estamos em 8 de dezembro? 8 de dezembro. 8 de dezembro, tá? A ansiedade é grande. A gente só ia montar depois de Natal, era novo. Mas quem diz que a gente não aguenta? Quem diz esse? A gente não aguenta não. Então a gente vai começar a montar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessa muvuca, dessa movimentação, dessa montagem e tudo mais. Tá bom? Então acompanha aí as nossas montagens. Eu já mostro para vocês como é que fica mais ou menos. Depois das montagens. E ainda falta comprar umas coisinhas ainda. Então esse é o segundo diário. Eu não sei se esse já vai ser o último diário de reforma. Se eu vou juntar com outras coisas. Ou se vai ter mais um terceiro diário de reforma. Provavelmente esse é o último ou penúltimo. E o próximo já é o tú pelo quarto pronto. Mas que vai demorar um pouco para sair. Porque é mais perto quando o bebê nascer. Então bora acompanhar mais um diário de obra de reforma do quarto bebê. E o próximo já é o último dia. Hoje é um novo dia. De novo tempo que começou nesses novos dias. É a cômoda já está aqui atrás. Montadinha de ontem. Está bem embaçado o fundo aí. Mas dá para ver uma pessoa sentada ali no chão mexendo no celular. E a cômoda já pronta. E o quarto só está tomando forro. Olha as coisinhas rosinhas. Está ficando bonitinho. E hoje é o novo dia. E agora nós vamos montar o quê? O berço. O dia seguinte. O berço. Porque a empolgação continua. Então eu vou montar o berço. Eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho da montagem do berço. Vamos ver como é que vai ficar. E se der tempo a gente levanta a prateleira. Nicho. E vamos ver. O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. Bom dia. Com essa cara de sono. Vou te passar a mão. Mais um dia de decoração aqui no quarto da Alice. Olha como está ficando linda. Gente. Está muito lindo. Não está? Eu estou apaixonada. O berço só está com estrada ali. E agora eu vou comprar o colchão ainda. E hoje a gente vai pregar prateleiras. Que estão ali em cima da cômoda. E os nichos redondinhos. Então bora. E talvez a gente ainda vai na rua. Ainda procurar coisinhas. O colchão. Essas coisas assim. Então. Bora acompanhar mais um dia do diário de reforma do quarto. Dia Alice. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você nunca vai ter a sacred stone. Oh, isso é você. Você não vai ter a sacred stone. Eu vou começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.